Olá pessoal, então hoje nós vamos começar um novo projeto que tem como objetivo apresentar as características básicas pessoal do asp.net, em especial conhecermos um pouquinho os componentes que nós podemos utilizar no asp.net e como que ele funciona, né? Então vamos lá, aqui eu já abri o Visual Studio, vou criar um novo projeto aqui em Visual C Sharp, vou escolher o web, olha lá e dentro de web pessoal, nós temos aqui o aplicativo web asp.net pessoal então eu vou colocar aqui, como nome do meu aplicativo asp.m1, que é para saber que este aplicativo é desta série Alô Mundo, vamos começar com o nosso básico Alô Mundo aqui logo de cara pessoal, quem estiver utilizando o Visual Studio 2017 vocês vão ver que ele é bem interessante, quando você cria um novo projeto agora ele te dá as opções que você tem com relação àqueles tipos de projetos que você quer criar, de solução aqui ó, no caso do asp.net, posso criar um projeto vazio webforms, MVC e aí por diante no caso nós vamos criar um projeto vazio pessoal nós vamos fazer tudo do zero, na unha e vamos aprendendo gradativamente questões de pastas, né? e o que tem dentro do projeto então, vazio não vou adicionar pasta nenhuma de referência, nem de webforms então vamos lá ok já está criando o nosso projeto e a nossa solução pronto pessoal criou o nosso projeto que vou fechar aqui essa tela do Alô Mundo, né? que ele abre falando para eu conhecer um pouquinho mais do asp.net, né? então aqui vou fechar e aqui do lado pessoal no gerenciador de soluções o que nós temos? olha lá a minha solução asp.net, M1, Alô Mundo e dentro dela pessoal o nosso projeto olha aqui em branco né? então o nosso projetinho aqui para a web pessoal ele só vem basicamente com o que? com as referências, né? com os arquivos de configuração e o webconfig, ó tá? então o que nós vamos colocar dentro dele aqui pessoal? botão direito olha lá adicionar novo item deixa eu ver se ele tem um atalho aqui, ó formulário da web aqui, ó formulário da web que é o nosso webform, né? e aqui eu posso dar o nome para esse formulário pessoal então eu vou colocar aqui Alô Mundo pronto ele está criando o nosso primeiro webform pessoal então um detalhe quem trabalha vamos dizer assim com o Visual Studio programando para o Windows Form o webform o webform pense que é a mesma coisa, né? vamos dizer assim qual é o detalhe, né? é todo baseado em HTML então logo de cara na hora que ele abre o nosso Alô Mundo .asp ó então o primeiro detalhe, né? a extensão do arquivo é aspx, ó tá? então o nosso formulário para a web a extensão é aspx e todo documento pessoal olha ali, ó ele vem estruturado como um documento HTML pois é programação para a web, né? um detalhe importante de tudo isso é a primeira linha, ó então aqui, ó essa é uma tag setinha para a esquerda porcentagem indica uma tag asp, ó tá? então aqui ele está dizendo com essa linha de comando com essa tag que essa página vai usar a linguagem C Sharp, tá? e olha lá e todo o código ó code behind toda a programação C Sharp que nós vamos utilizar vai estar aonde? onde nós vamos programar dentro desse arquivinho aqui, ó alomundo.aspx.cs tá ok? e aqui nós vamos fazer o que, ó pessoal? é um documento HTML normal ó eu tenho o doc type para indicar que é um documento uma página utilizando o HTML5 tenho falando aqui, ó que vai utilizar essas regras da W3C tenho aqui a meta, né? falando o tipo de conteúdo o título então eu posso vir aqui, ó no título e colocar é alomundo aula 1 pronto e dentro dele, pessoal nós temos um formulário, ó que é onde nós vamos praticamente programar todas as ações aqui do nosso software tá ok? vou salvar a nossa página se eu clicar aqui em design, pessoal olha que legal eu vejo o meu formulário o body e o corpinho do meu formulário se eu colocar em dividir olha ali, ó quem já utilizou o Dreamweaver vai se familiarizar com isso se eu clicar aqui e começar a escrever, ó olha lá onde ele está escrevendo dentro da div que ele criou dentro do formulário tá ok? então aqui, ó o que nós podemos fazer, pessoal vocês vão ver aqui que no quando eu programo para web, né eu tenho tanto componentes vamos dizer assim do próprio Visual Studio, né que é da linguagem ASP como também vou encontrar aqui, pessoal atalhos para inserir componentes que é do próprio HTML puro ó tá vendo? então eu posso trabalhar tanto com componentes presentes no ASP quanto componentes presentes no próprio HTML normal então o que nós vamos fazer aqui, ó como o nosso exemplo vai ser bem simples nós vamos fazer isso, ó eu vou vir aqui colocar até no modo design só pra vocês verem vou clicar aqui dentro do meu formulário, ó e vou inserir aqui uma caixa de texto que é comum, tá um textbox olha lá pronto se vocês olharem, pessoal é igualzinho, ó se eu vier aqui nas propriedades vocês vão reparar que é praticamente igual como trabalhar com o quê? com Windows Form então eu tenho a propriedade text tem o ID então aqui, ó o ID eu vou colocar TXT MSG para o nome dele né e além desse elemento aqui, pessoal nós vamos colocar um button ó então ali vou arrastar o button pra cá pronto e vou alterar o que? e vou alterar o que? o ID dele vt executar e a propriedade text, ó também executar maravilha e o que nós vamos fazer aqui, ó quando eu clicar no botão, pessoal eu vou inserir também aqui, ó na linha de baixo olha lá vou apagar o button, ó eu vou inserir aqui um label olha lá então existe label aqui, ó como nas outras linguagens como por exemplo é ou melhor, né os outros frameworks que nós podíamos utilizar como Windows Form é WPF então vamos ao o label aqui padrão, ó só pra para expressarmos aqui melhor o anunciado, né então aqui o ID vou colocar L MSG pronto e como texto, pessoal vou colocar aqui, ó escreva o que deseja informar na caixa de texto maravilha pessoal então olha lá o que nós vamos fazer aqui, ó eu vou implementar o evento clique de quem do meu botão só clicar duas vezes, ó igualzinho, pessoal Windows Form não mudou nada tá e aqui dentro o que eu vou fazer eu vou fazer isso, ó vou colocar um if vou colocar um if aqui if txtmsg.text por igual a vazio o que que eu faço eu faço meu label, ó .text meu label não, né meu lmsg.text receber receber qual texto alô mundo alô mundo aula 1 se não, pessoal olha ali o que que eu faço eu vou fazer o meu label receber o que receber o conteúdo do meu textbox então é a mesma coisa, ó txt.text .text estou acessando a propriedade text do meu textbox olha ali e estou atribuindo o valor que está associado a ela ao a propriedade text do label e para executar pessoal podem escolher aqui o navegador ó preferência que esteja instalado no seu computador e clicar em play ó ele já vai fazer o que? ele já vai simular aqui um servidor de web, né então detalhe ele está simulando o serviço de web como se o seu computador agora estivesse rodando o IES da Microsoft tá então ele está simulando e está executando a página olha lá se eu clicar em executar apareceu aqui Alô Mundo ó aula 1 se eu digitar algum conteúdo ele vai mostrar o conteúdo aqui para nós visualizarmos tá ok? olha que legal pessoal interessante, né? não mudou praticamente nada pessoal do Windows Form quem está acostumado com o Windows Form ou WPF vão ver que é praticamente igual né? vocês vão começar a sentir diferenças né? no decorrer dos nossos encontros mas o mais interessante pessoal é isso ó o que vocês devem fazer sempre quando vocês estiverem programando deem uma olhada no código ó isso é o que isso que importa né? então olha ali vou dar um stop aqui ó para a execução né? para ele finalizar o serviço né? e aqui no código olha lá o que aconteceu pessoal reparem isso sempre quando ele está utilizando componentes do ASP ele coloca aqui ASP dois pontos ó e coloca o componente que ele está trabalhando ó tá vendo? olha que legal tá? então isso é um detalhe interessante tá ok? aí olha lá que legal ó vamos fazer um teste aqui ó eu tenho meu label né? vou executar de novo abriu a página carregou a página vou clicar com o botão direito ver código fonte da página pessoal vamos ver aqui o que ele fez ó então aqui ó ele está mostrando o código tá? desta página e dentro vamos olhar aqui do nosso é código olha o que que ele fez se vocês repararem ó dentro da div onde nós programamos ó todo esse código aqui o que que tem? aqui ele transformou aquele nosso textbox em que? em um input olha ali ó porque para ele né? era um textbox no caso aqui vai ser um input ó tá? ó name txt type text olha ali e o submit do tipo é e o botão né? perdão do tipo submit ó um botão de envio de formulário e o nosso label pessoal olha o que que ele fez ele criou um spam olha lá com esse textinho ó colocou esse texto aqui dentro do spam tá ok? pô puxa vida pensando nisso então olha que legal que nós podemos fazer também ó eu posso vir aqui no nosso código ó e na hora da mensagem se eu quiser eu posso fazer isso ó venho aqui e opa vamos finalizar aqui ó h1 então vou mandar ele escrever o que? um título 1 ó pessoal como ele criou um spam tudo que tiver lá dentro ele vai preencher ó tá aqui h1 alô mundo aula 1 e também posso fazer a mesma coisa aqui ó h1 mais h1 h1 então agora na hora que ele executar a nossa página olha que interessante e eu clicar no botão o texto que ele vai exibir na tela pessoal vai ser o que? vai ser um título 1 ó tá? porque ele deu um spam no conteúdo do label né? e o conteúdo do nosso label pessoal era o que? era um h1 tá ok? então pessoal esse é o nosso primeiro encontro espero que vocês tenham gostado e nos vemos nos próximos encontros tá ok pessoal? um grande abraço e até a próxima